Detona, Jalibral Vício louco Pedi um beijo e você me lindeu Pedi um beijo e você disse adeus Agora eu sou, mas eu vou ser perdeu Perdeu o meu amor, perdeu minha paixão Perdeu o meu calor e até meu coração Agora disse que se arrependeu Quando eu te amava você disse adeus Quem te viu, quem te vê Quem um dia me negou, um beijo agora quer beijar Perdi um beijo e você me lindeu Perdi um beijo e você disse adeus Agora eu sou, mas eu vou ser perdeu Perdi um beijo e você me lindeu Perdi um beijo e você disse adeus Deus agora eu sou, mas eu vou ser perdeu Perdi um beijo e você me lindeu O novo, o verso Didi, totototopom A potência do Bré Perdeu meu amor, perdeu minha paixão Perdeu meu calor, e até meu coração Agora diz que se arrependeu Quando eu te amava você disse adeus Quem te viu, quem te vê Quem um dia me negou um beijo, agora quer beijar Perdi um beijo e você nem me deu Perdi um beijo e você disse adeus Agora eu sou, mas eu você perdeu Perdi um beijo e você nem me deu Perdi um beijo e você disse adeus Agora eu sou, mas eu você perdeu Perdi um beijo e você nem me deu Perdi um beijo e você disse adeus Agora eu sou, mas eu você perdeu Perdi um beijo e você nem me deu Perdi um beijo e você disse adeus Agora eu sou, mas eu você perdeu Perdi um beijo e você nem me deu Perdi um beijo e você disse adeus Agora eu sou, mas eu vou ser